Um, dois, um, dois, um, dois. No meio, abrindo. Abre grande, tá? Estica bem os braços do lado do corpo. Respira. Relaxa esse pescoço. Tente ficar assim, ó. O pescoço contraído. Vamos, vamos. Estamos quase. Mais um e a gente descança. De cima. Contra a vidola e vamos. Sobe a perna até onde vocês conseguem. Se caçar o braço, fica mais curtinho, mas não para. Vamos, vamos. Bora. Vamos com a nariz. Aquele dedo que é potencial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Fica segundas. Vamos lá. Respira. Fica uma água. E é isso aí, galera. Você consegue, você é capaz. Então, ó. Vamos. Vamos. E vamos. E é isso. Treino de cardio de hoje. E é isso aí, galerinha. Pensa. Quanto. Quanto. A dar de vida você vai ter. Tá? Então, apresenta. E vamos que vamos. Como dizer. Cansei de ser adulto. Não sei. Essa aí. Essa aí. Bom dia. Obrigada.